A CIDADE NO BRASIL Rosário, agora vão notificar da busca na casa, certo? Senhores, procuramos qualquer tipo de remédio. Traços de substâncias, frascos, receitas, caixas de medicamentos, qualquer coisa. Vamos virar esse lugar de ponta cabeça. Como é que você está? Mais ou menos. Tomou seus remédios. Vocês dois. Eu... Não podem conversar. Separa eles, anda. Essa não é uma situação fácil, senhor.